A Maria Helena veio passar as festas de fim de ano com a filha em Goiânia. Agora é hora de voltar para casa, uma viagem longa até Uruguaiana no Rio Grande do Sul e nada barata. R$ 1.500,00 mais ou menos. R$ 1.500,00. É muito dinheiro? É muito dinheiro. Deusina vai aproveitar as férias para visitar a mãe em Marabá, no Pará. Não imaginou que pagaria tão caro pela passagem de ônibus que comprou em cima da hora. Eu paguei R$ 380,00. Você já vai tentar pesquisar o preço, ver se consegue comprar mais barato, comprando quanto... Na volta, sim. Para não levar susto. Acostumada a ir e voltar de Brasília várias vezes por ano, Deliamar diz que viu o valor da passagem dobrar. O valor que eu pago normalmente é em média entre R$ 60,00 e R$ 80,00. E fui surpreendida com o valor de R$ 120,00. Somente hoje que eu consegui na volta, por sorte, o valor de R$ 79,99. Sandra vai com o filho Ian para Brasília e no mês de férias o jeito foi pagar um pouquinho mais caro. Foi tranquilo. Houve um aumento, mas tranquilo. Não foi um aumento muito alto, muito grande. Uma pesquisa do Procon Goiânia comparou preços de passagens aéreas e terrestres no período de 30 de dezembro do ano passado até 10 de janeiro deste ano. E o resultado foi uma grande variação entre diferentes empresas e companhias. Para as viagens terrestres, foram pesquisados preços de passagens de ônibus de quatro grandes empresas com saídas de Goiânia para as capitais do Nordeste, além de Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória. As maiores variações nas passagens terrestres estão entre 50,11% e 56,95%, com destaque para Maceió, que tem passagens com preço de R$ 1.033 até mais de R$ 1.600. A segunda maior variação está para a cidade de Recife, 50,11%, com o valor da passagem entre R$ 1.056 a R$ 1.586. Nas viagens aéreas, os destinos mais procurados são Gramado, Maragogi, Recife e Porto de Galinhas. Foram pesquisados os voos mais econômicos nas três maiores empresas aéreas do país. As maiores variações nas passagens aéreas estão entre 55,28% e 106,84%. O trecho Goiânia-Vitória variou de R$ 2.330 a mais de R$ 4.800. A segunda maior variação é para a cidade de Fortaleza, 55,28%, podendo ser encontrada de R$ 3.140 a R$ 4.936. Quem está programando uma viagem ou quem resolveu viajar de última hora, faça pesquisa, que com certeza a pessoa irá fazer grande economia. Lembrando também sempre o consumidor, para quem vai viajar, no momento que for comprar uma passagem, seja terrestre ou aérea, ficar muito atento com questões da empresa que ele vai adquirir essa passagem, porque é importante viajar, escolher uma agência, uma empresa que esteja regularizada, com todas as suas documentações em dias, para que a pessoa não venha ter um problema depois.